Quem olha o sorriso estampado no rosto e as medalhas na mão, já imagina que coisas boas aconteceram para Fabiana Batista no Chile Open Taekwondo. E olha, foram melhores até do que ela e seu treinador imaginavam. Aos 17 anos fez sua primeira viagem internacional e não titubeou. Trouxe duas láureas, uma de ouro e outra de prata. Vai abrir muitas portas e aprendi muito. Lá foi totalmente diferente dos campeonatos que eu estou acostumada a competir aqui. O nível deles é muito diferente. É outro mundo, é outro país, são outras técnicas, é tudo muito diferente. Para o treinador Afonso Souza, as conquistas foram fruto do comprometimento e do trabalho de Fabiana. Foi superada as expectativas, a Fabiana se deu muito bem. Ela teve uma ótima atuação lá com o pessoal, superou as adversárias, o cansaço da viagem, toda aquela situação toda. Mas, enfim, nós conseguimos um bom resultado lá. Eu acredito que a superação, o treinamento, a dedicação da atleta, isso foi fundamental para esse resultado que nós tivemos. A medalha de ouro chegou na modalidade Ponce, que é a demonstração de golpes básicos de ataque e defesa do taekwondo em sequência. Para vencer, Fabiana disputou com atletas faixa preta juvenil. Já a medalha de prata veio na modalidade de luta. Ela concorreu com atletas de sua própria categoria, a faixa vermelha Ponta Preta. O treinador de Fabiana era só alegria. A gente só fica satisfeito com isso, que é o trabalho que a gente faz, a gente vê resultado. E não tem o que... acho que tem só que agradecer a própria atleta também, que a gente consegue fazer o trabalho. É o fruto, né? Que a gente plantou, agora está colhendo. O desempenho no torneio foi muito importante e motivante, tanto para o treinador, quanto para a própria atleta. A motivação, acho que, para lá de importante, né? Uma competição internacional desse nível que nós conseguimos, eu acho que isso aí só tem a favorecer a atleta. Daqui para frente, acho que a motivação dela é voltar a treinar mais ainda, agora está um pouquinho em férias, agora descansando um pouco. Mas a gente já está voltando aí para todo o vapor, já para outras competições que aparecerem. E ela está muito motivada devido a toda a repercussão também, do resultado, enfim. Acho que foi muito importante, uma experiência muito proveitosa, tanto para mim, quanto para o atleta. Eu acho que cada campeonato que a gente participa é uma experiência nova. E agora, desse tamanho, fora do país, incentivou muito mais e eu espero ir mais longe. E agora, desse tamanho, para mim, quanto para o atleta.